Música Música Chavirianos, estou aqui perto da história da conquista na Bahia Tomar meu café da manhã aqui no meio do além Bora, bora Música Música Salve galera, está na hora do almoço Estou na estrada Em algum lugar aí da Bahia Quase chegando ali em Pernambuco Vou comer só uma lendinha aqui pra segurar Bora, bora O lanchinho da tarde está um pouquinho diferente, ó Bem natural Comendo um jambuzinho vermelho Enquanto fazem a limpeza do ônibus Estou aqui em Irecê, na Bahia Quase atravessando pro Pernambuco Comendo um jambuzinho Paramos aqui no restaurante e eu vi a árvore carregada Olha que bonito Aí vou comer umas aqui Daqui a pouco, estrada de novo Bora nessa Eu estou levando mais uns aqui, ó Pra comer no ônibus Lanchinho da tarde Já não gastei dinheiro Hummm Ele está docinho E agora partiu estrada Música Salve, salve galera Estou aqui quase na fronteira de Pernambuco Já está de noite Minha última refeição foi o lanche lá com vocês pra vocês Agora estou aqui Peguei aquela latinha de atum que eu trouxe Aí cheguei aqui no restaurante Podia pegar à vontade a salada por R$7 Aí eu peguei a saladinha aqui de Repolho roxo Tomate, alface Um pedacinho de abacaxi E o atrozinho que eu trouxe Refeição completa com macros e micronutrientes aí Minerais, vitaminas, proteínas, gorduras e carboidratos Agora é só mandar pra dentro Bota essa meta pra família Eu amo Oryukuri Já posso uma moto Três da manhã no meio do Pernambuco Mas fica com gelado, pai Mas Deus me sucesso Agora é só atravessar Pernambuco Chegar na Paraíba Missão comprida Já são quase quarenta e oito horas de estrada Bora, bora Três da manhã Vai ser um energéticozinho Pra manter acordado depois dessa noite de insônia E uma barrinha de nuts Sementes, cereais, quinoa, castanha Tudo na barrinha E agora são mais algumas horas aí pra chegar na Paraíba Quer dizer, pra chegar mais uma pessoa, né? Estamos quase na fronteira da Paraíba Atravessando o Pernambuco inteiro aí Na madrugada, lá dentro Hoje faz exatamente um mês que eu comecei a gravar os vídeos do canal Hoje é dia 22 de fevereiro Tudo começou dia 22 de janeiro Eu chamo um mês E depois a gente começa melhor Porque a galera tá entrando no ônibus Agora vai começar um barulho A gente começa melhor depois Vamos lá Salve, galera Então, continuar o assunto Tava falando que fechou aí um mês de vídeo, né? Foi muito bom pra mim Espero que tenha sido bom pra vocês também Que esse conteúdo aí que eu trouxe Tem acrescentado aí na vida de quem precisa Das dicas que eu dou, né? E é isso Eu tô aqui usando a minha própria experiência Como conteúdo aí pra vocês Como eu disse, né? Eu não sou nenhuma espécie de profissional no que eu faço Sou só uma pessoa determinada Tenta fazer as coisas correndo atrás E ir atrás eu mesmo, né? Trabalhando com o que eu posso E tento passar essa mesma motivação pras pessoas Que, tipo, velho Dá pra você alcançar o objetivo se você, tipo Botar em prática por etapas, né? Não querer antecipar tudo E cair nessas experiências de futurações da vida O que mais tem me motivado pra fazer tudo isso no canal E o que tem me levado a dar certo É me motivar em mim mesmo, né? Eu estou motivado a melhorar pra mim mesmo Não estou me baseando em alguém Me apoiando em algo Que geralmente dá certo, né? Mas quando a expectativa não é correspondida A gente se frustra Então por isso que é sempre bom E melhor ter nós como nosso próprio apoio Como nossa própria motivação Se olhar no espelho e apontar e se enxergar Como uma pessoa foda E acreditar em vocês É isso, acho que já falei demais Vou voltar aqui pro meu ônibus Que o cara já tá buzinando E vamos bater essa meta, família Bora, bora Comer uma maçã aqui antes do almoço Que eu tomei o café da manhã bem cedo, né? Antes das sete Aí eu ganho essa maçã aqui do passageiro que saiu Já vou comendo ela pra cobrir o estômago Daqui pra onde o pessoal não der chão Bora lá Vamos bater essa meta Fazendo um lanchinho aqui na estrada Essa aqui é a minha última refeição Até acabar a viagem Tô no meio do sertão aqui, mano Vai ser minha última refeição Até acabar a viagem Quando eu chegar na Com uma pessoa Com certeza eu vou fazer uma refeição muito boa Bem sólida e completa Depois de ter Mendo bem fraquinho esses dias, né? Mas com amendoim Ele parece um alimento simples Ele é um alimento muito rico Ele é completo em macronutrientes Em micro nutrientes Ele tem todas as fontes de energia que eu preciso Desde carboidrato, a proteína, a gordura Ainda me floresce vitaminas e minerais Fora que é um alimento hipercalórico O pouco que você come, você vai ficar satisfeito Então, por isso que eu amo amendoim Tá, isso aí Almoçando aqui na estrada Bora, bora Última parada até João Pessoa Quase 48 horas que eu tô dentro desse ônibus aqui Tudo que vocês viram aí nesses últimos dois vídeos Foi todo o meu plano alimentar da viagem Foi exatamente tudo que eu comi Geralmente quando a gente viaja a gente fica bem ansioso Leva um monte de besteira pra comer Ainda mais quando é de ônibus, né? Que parece que o tempo não passa Fica batendo ansiedade A gente fica nervoso Mas foi bem tranquilo Eu fiquei de boa Até socializei com seus amigos e tal E a surpresa do momento é que minha última parada Eu tô indo sozinho no prato de uma pessoa Olha isso Ninguém dentro do ônibus Só minha maletinha aqui Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês A tentar manter um pouco na dieta em tempo de viagem Esses foram só os dois primeiros dias aí De procedimento Vou dar um segundo pra vocês Tudo que eu vou fazer aí na minha viagem De treino, de alimentação Até de lazer também Lugares que eu vou conhecer eu vou dar um segundo pra vocês Uma pessoa é um lugar muito bonito E é isso Chegando lá em que uma pessoa Vou procurar um lugar pra ficar E descansar Fazendo jantar bem top É isso aí galera Acompanha aí Vamos bater essa meta Bora, bora Primeiro rango que já tem Vai ser carne confiável Colve Feijão E abóbora Já já tá tudo pronto E eu mostro o resultado Dentro do meu estômago Se liga no resultado final do bagulho, mano Muito agradável aos olhos Depois de dois dias comendo que nem um passarinho dentro do ônibus Vamos comer que nem gente agora Um sucão de manga pra acompanhar É isso aí Dia finalizado Até amanhã galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí